Música É um programa tão sensacional Meu nome sujo Só ligo até o Natal Música Muito bem, queridos De volta aqui na programação da Jovem Pan Olá pra você do Yutoba Um grande abraço Davi Naspits É o nosso Robert Que não apareceu Não veio Não vai fazer a menor Diferença para o seu dia E para o nosso dia Palavras de otimismo com o Bebê gigante Palavras de otimismo com o Bebê gigante Esse é o famoso 16 toneladas Fala Fiote Fala Fiote Esse é o Bola Simpático Esse é o Bola do Guedes Tá tudo bem Boletar Olha aí Se você quer ser reconhecido Não se preocupe Quando você errar Isso acontecerá É isso aí Gordão Muito obrigado Fiote Grande bola Vamos que vamos Quem você convidou Muito bem Hoje Fala Carioqueta Beleza Quer que eu anuncie ou não? Por favor Fica à vontade Então hoje teremos a presença de Marcio Américo Escritor, roteirista, ator e humorista Boa Ele ganhou notabilidade na web Por seus vídeos em que compara o álcool e a maconha Seu livro Meninos do Quixote foi adaptado para o cinema E nesse ano a atriz Viviane Pasmanter ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Los Angeles O que que tem a ver com a gente? É É isso aí Eu não entendi, Paulinha Ela quis glorificar a pauta Ele fez o filme O que que você não entendeu? Ele escreveu o livro E ela ganhou o prêmio de melhor atriz Ah, sim Então, beleza Entendi Não, é porque eu mando ele de burro, Paulinha É porque Não, não entendi Texto confuso Quero entender para melhorar da próxima vez O texto está confuso Ah, está didático Veja bem É, está mesmo O Está mesmo O Está mesmo confuso É Não tem nada de confuso Está bem confuso Leia Você poderia ler? Pode Eu posso Então, por gentileza Eu posso resumir Porque sou uma pessoa que eu bato Não, não Resumir outra coisa Eu entendo Então vamos lá Eu vou ler para você Março Américo é escritor Março Américo é escritor, roteirista, ator e humorista Ganhou notabilidade na web por seus vídeos em que compara o álcool e a maconha Seu livro Meninos de Kixute foi adaptado para o cinema E neste ano a atriz Viviane Pasmanter ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Los Angeles É, todo mundo entendeu Você tem um poder de síntese, Emílio, muito bom na sua loboção Com essa voz, Emílio, não tem quem não entende No final deu para entender É, mas não tem nada a ver ela ter ganhado A Pasmanter com a ligação Nesse ano a Pasmanter Nesse ano que é ano que é ano do lançamento Eu entendi, Paulinha Eu entendi Ele fez um livro A Viviane Pasmanter ganhou um prêmio como atriz Do filme dele Quem é mais famoso? O que que tem aqui de Summer? O Américo, a Viviane? Ela tá simplesmente dando... Enaltecendo Exatamente, dando os pontos positivos Ele vem muito bem acompanhado Advogado de defesa do convidado, é isso É isso Muito bem A gente tá aqui da promotoria Então é isso aí, bichão É isso aí Muito bem, meus queridos Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje, uma presença ilustre neste programa Aqui está ele Escritor, roteirista, ator e humorista Ele tem vídeos na web que compara o álcool and a maconha Aqui está com o seu show de graça Estreia no Teatro Augusta 21 horas, dia 3 de outubro Márcio Américo Lindo, talentoso Bom dia, bom dia, bom dia a todos Como dizia o Igor Guimarães De cara com o Maligno Como é que você consegue dormir sabendo disso tudo? Ô Márcio Como é que é o show de graça? O show de graça, pela primeira vez Acredito, nós teremos um show que vai emular Um culto neopentecostal Com curas, profecias, milagres E demais picaretagens já conhecidas De todos nós brasileiros Uma coisa É um espetáculo inédito Ecumênico Ecumênico Ecumeníssimo Ecumeníssimo Sim E é um pastor É o pastor Adélio O pastor mais cara de pau do Brasil É o único pastor que fala a verdade No primeiro vídeo ele falou assim Olha, meus irmãos Sem perguntar que eu curo as pessoas Eu não curo ninguém, meus irmãos Eu estou em hemorroida Que parece que eu estou parindo Um guaxinim de patinete Eu não curo isso Se eu não me preocupo com o meu cu Eu vou curar AIDS, meu irmão Eu não curo É o 7-1 Adoro a verdade Adoro E é ele que comanda o show Ele que comanda o show Comanda o culto Ele entra Primeiro ele apresenta os pastores Os tipos de pastores que existem Porque o segmento neopentecostal É muito abrangente Você tem gente de todos os níveis sociais Então ele tem o pastor Silvio Santos Que é aquele mais tranquilo Ele vai Vamos receber o demônio aqui hoje É o Ere que está chegando Enfim Tem o pastor mais simprão Que fala com erros de português Para se aproximar da plebe guinara Depois você tem o pastor metido a intelectual Que é aquele que usa palavras do jargão científico Para impor a sua teologia do absurdo Enfim Agora, Márcio Você morou na Cracolândia? Não cheguei a morar Mas frequentei assiduamente Eu batia cartão lá de manhã E saia à tarde Mas por que você foi? Era uma pesquisa? Não, eu queria me fuder Honestidade sempre, irmão Fala a verdade Eu vou contar a verdade para vocês Eu usava cocaine Sim I like cocaine Gostava, aliás De cocaína E um dia eu cheguei na boca Para comprar cocaína E o cara falou Não tem cocaína Só tem crack Pode ser? Parecia que eu estava no comercial da Pepsi Pode ser E daí caí nessa E comecei a usar desesperadamente Começou usar crack? Sim, comecei a usar crack Há quanto tempo? Ah, acho que já faz Uns 2001 Que eu parei Até porque o crack é mais barato Não é Não é mais Não, é a droga mais cara do planeta Acaba rápido Ô, Marcio Mas aí, como é que foi? Você morava lá? Você ficava naquela lá com os Noia? Ficava lá com aqueles Noias maravilhosos Conheci pessoas fantásticas lá Conheci um ator de malhação Maravilhoso Estava lá Fiquei surpreso Muito surpreso ao ver que ele tinha talento mesmo Absurdo Agora ele está na recorte É, pois é Mas daí eu conheci bailarinos Conheci advogados Toda sorte de pessoas A Cracolândia é um microcosmo, né? É a sociedade condensada num microespaço Um Big Brother É, um Big Brother Um reality show paranoico Tem de tudo ali E qual foi a... O que você saiu de lá? Com o que... Eu saí de lá graças à minha mulher A Renata Beijo, Renata Que me ajudou Me deu muita força Porque se eu fosse esperar Deus me tirar de lá Eu estava lá até agora Ela foi mais rápida Tem muito gente lá esperando Deus tirar Não vai tirar não Aliás, o Marge dá um tutorial De como fumar pedra na latinha Ele ensinou É fácil O Igor aprendeu Lógico Você acha que essa lezeira é o Igor? Aprendi É Lembra? A gente estava falando da Craco Resiste, né? É, Craco Resiste Tem uns malucos aí Chamados Crac Resiste Não sei se a Amanda conhece A Amanda A Amanda Não, eu estou dizendo Que você conhece ativistas De uma forma geral Pessoal da Craco Resiste O símbolo deles São dois cachimbinhos assim E a explicação é maravilhosa Nós defendemos o uso do cachimbo Porque fumar na lata É prejudicial Porque a tinta é tóxica A tinta? O cara está fumando o craque O cara preocupado com a tinta A tinta Porra Saúde em primeiro lugar E esses vagabundos Nem sabem porque o craqueiro usa na lata Ele usa na lata Porque a abertura é maior Do que o cano do cachimbo E o segundo Foi o tutorial que eu passei para o Igor É, tem demais Eles fumam por umas quatro, cinco horas na lata Ela formou uma crosta assim Por dentro De fumaça E craque Aí eles cortam aquilo Abre Raspam Põe num prato Atenção para a receita Põe num prato Para reaproveitar Põe álcool Taca fogo Queima impureza O que sobra é um craque poderosíssimo Viu? É tipo um rachixe do craque É tipo um rachixe Vem Ana Maria Braga Aí os caras querem que não fuma na lata Porra, você acha que o cara vai despeitizar isso? Vem cá, Márcio Quanto tempo você ficou nessa aí? No craque eu devia ter ficado uns cinco anos Mais ou menos E você está magro até hoje Estou magro até hoje É o Nuno Leal Maia Brasileiro Brasileiro Ô Márcio, mas você é humorista desde quando? Já, já, já É difícil definir assim Humorista desde quando, né? Mas eu comecei a me interessar mais por humor Em 82, quando eu fiz um curso de teatro em Londrina Com... Você é de Sérgio Paraná? Sou de Londrina Nascido, criado e processado lá Eu também fui processado há mais Pois é A gente sempre é, né? E daí me interessei por humor E comecei a fazer teatro E aí o stand-up eu conheci Acho que em 2005 É outro tipo de processado Por aí Fazendo uma pesquisa de monólogo Começou a aparecer uns malucos fazendo stand-up E eu pensei o que todo mundo pensa Eu sei fazer essa fuma Entendi Entendi Descobri que não sabia O cara deu uma virada na tua vida assim, irmão Que é impressionante Você falou que a tua mulher te tirou de lá Mas é um dos piores vícios que tem o craque Falam que, meu, pô Eu queria saber como é que é a parada Pra você ter realmente Óbvio, sua mulher tava lá Mas como você se livrou Legal isso que o Ivandro falou Que é barato Na verdade não é Porque você usa cocaína, por exemplo Você pega uns 3, 4 pinos na noite Deixa eu ver a cara de vocês aqui Quem entende o que eu tô falando Eu entendo o que você tá falando Pode falar comigo direto Que é puro Vai no teu sangue pra ver Completamente a sua gasolina vermelha alterada É minha não, irmão O cara pega 5 pinos na noite Ele cheira Chega um momento que trava O coração dispara de uma forma Que você sabe que se você der mais um tirinho Você vai morrer Álcool chega uma hora que você desmaia O fígado craque não Você vai usando É uma constante Eu já usei com o cara 3 dias seguidos Sem parar Eu parei porque acabou o dinheiro E na Cracolândia tem uma coisa maravilhosa Que é a moeda Aqui nós conhecemos moeda Que é dinheiro, ouro, joias Lá tem uma moeda que funciona muito Chamada cu Nossa, velho Eu ia me dar bem lá Funciona Você já liberou? Eu lembro que uma vez Eu cheguei pro tráfico Fiquei desesperado O cara falou assim Tem um cara aí que aceita cu como pagamento Eu falei Bom, tem um só, né? Vamos ver se dá Fui lá O cara falou assim Te dou 4 pedras Se você der o cu Eu falei Nunca É 6 ou nada Eu quero deixar claro Que até hoje Eu me arrependo muito De não ter pedido 7 Ô Marcio Você falou que acabou o dinheiro Mas você já chegou a roubar Pra comprar pedra ou não? Não Porque eu sou muito incompetente Pra roubar Sou muito incompetente É, roubar eu digo Sempre que roubar é arte, né? Eu não consigo Não sei assinar papel Não sou filiado a nenhum partido Mas as coisas de casa, assim As coisas de casa Levou a televisão de casa Já DVD Porra, livro Eu acabei com a minha biblioteca Putz Isso dói Isso dói Mas pelo menos você tem Pelo menos a ideia do Roberto Carlos A original do Paulo Sérgio Pelo menos você deixou o craqueiro Tudo culto Quer comprar? Eu tenho Eu quero Doze pedras Eu aceito o cu Eu vou de graça Não precisa me dar nada, irmão Mas foi ao contrário E você não fez um livro? Você não pretende contar essa história? Foi no Rodrigo Faro Porque o mundo Foi no Rodrigo Faro Não, ele foi no Rodrigo Faro Pedi lá pro Rodrigo Faro Porque tinha modelo 25 pedras Tinha modelo O modelo que ele deixou bonita, né? Ele brigou com o Geraldo Luiz pela pauta E no final foi lá A mulher era super bonita Veio aqui Você não conheceu ela lá, né? Não Acho que não Lá ela não devia estar tão bonita Acho que era trezeiro das pedras É A modelo craqueira Lá nada passa de dez pedras Mas me fala uma coisa Você chegou a ser internado A ler os doze passos Aquela coisa da clínica Várias vezes Senhor Piolho de clínica Isso Eu não posso falar que eu frequento DNA Porque da última vez que eu falei Me deram um esporro Cagaram na minha cabeça Ah, porque você quebra o anonimato Então não sou do DNA Não tem nada a ver com isso Mas conheço Não rolou o método com você Tem gente que não rola Sabe por que não rola? Duas coisas maravilhosas aí Que vocês estão falando Uma das coisas Rola o método Ou não rola? Só se a pessoa quiser que rola Se a pessoa não quiser parar Mas nem o capeta faz ele parar Pode descer Deus do céu Vai parar Mas não, não vou O coração para Mas ele não para Ele não para Boa Ô Márcio Ô Márcio Eu frequento o DNA Que é viciado em grife É muito difícil pra mim Que a gente gasta todo o dinheiro com grife Gasta dinheiro Dinheiro com grife Com óculos Oba Oba também Eu vou toda semana É um DNA maravilhoso Quer dizer que essa jaquetinha aqui É grife? Ela é Ah, para Grife, grife Tem que diga o que fez, velho Fora o que o Emílio me dá O que não serve nele Porque eu engordei E ele tá magro O que eu ganho de Armani do Emílio Não tá escrito Jesus E lá na clínica Tem o negócio do chuchum, né Que o pessoal internado Ah, então peraí Só um segundo Homem chuchum Desculpa aí Ah, é verdade É, sua mulher te tirou Da Cracolândia Ela te levou pra clínica Não, tirou não Ele que isso aí Não, então Primeiro Você quis sair com força de vontade A gente te levou a uma clínica Tipo de evangélico Ah, por isso que você pegou Fiquei em várias clínicas Cite doce Passos Eu vou citar duas Horríveis Porque se defende muito A internação compulsória Mas se você não tiver Lá dentro Profissionais preparados Pra lidar com o dependente Você vai piorar a vida dele Sim Eu fiquei internado numa clínica Muito filho de uma puta Eu posso dizer isso Em Maringá No Paraná Que era um depósito De seres humanos E ficavam jogados Pelo chão Se detendo convulsão Aqui Todo cagado Foda-se Ele tá fingindo O cara batendo a cabeça Na quina do degrau Os quartos alagados Porque eles misturam Maringá isso Essa clínica deve ter Eles adoram fazer Internação compulsória Porque eles ganham por cabeça Sim Então eles mandam a Kombi Na sua casa Enfia dentro e leva Porque daí a clínica recebe E eles Deixa ele contar Deixa ele contar Arganfetamina E daí tem uma outra Que é uma fazenda Tem as fazendas de tratamento Eu fiquei em uma fazenda De tratamento Que o importante Pra mim ali Foi onde eu aprendi Os doze passos Entendi a dependência Que eu tenho a doença Que é progressiva Que pode ser fatal Enfim Porém o modus operandi Dessas fazendas Ele se baseia Na anulação do ego Incinerar o seu ego Então é o dia inteiro Imposições Críticas muito severas É anulação Da personalidade Tipo um presídio Tipo um presídio É uma pressão constante E daí você é punido Por coisas assim Completamente mesquinhas Qualquer ato prosaico Assim Porra Tá punido Tá louco Tá louco É horrível Mas vem cá Como é que você saiu dessa clínica Chegou um dia Que um interno Veio me dar esporro Eu falei Velho Você é tão dependente Quanto eu Que porra você está me falando Pra mim deu Falei igual a moça Lá no show Do Marcio Pra mim deu Eu arrumei minhas coisas Eu estava lá 5 meses E 15 dias E foi embora Mas serviu como o combustível Que eu precisava Pra ficar ali Não Serviu como o combustível Pra você sair fora do risco Lá no meu porra Que isso cara Mas essa política de drogas Ela é complicada É um negócio complicado Mas tudo no Brasil A política é ruim Não, mas não estou falando de Brasil Saúde, droga Tudo aqui é uma bosta É complicado porque é individual Isso é que é difícil Cada caso é cada caso E nessas clínicas O que é pior É que eles Pra quem não entende o assunto Eles misturam o DQ Que é o dependente químico Com o TM Que é quem tem Transformamental Então fica aquele pessoal Doido No meio dos DQs Fala assim de mim Olha só, Emílio Emílio estava até Eu tenho andado Eu tenho refletido bastante Em relação A organização De nossa sociedade Eu acho que O Brasil peca muito Por nós mesmos De repente De não cuidar da escola Ou do hospital próximo Porque se essa sociedade Se junta Com um pouquinho Que seja Você consegue fazer Um bom trabalho Por exemplo, médico Hoje quer ser milionário Por quê? Porque você pega O secretário de segurança E o cara tem grana Então todo mundo Quer ser aquele cara Esse é o problema Todo mundo Quer ter muito dinheiro Isso tem a ver Com o poder Você estava falando Das drogas Por que as políticas Voltadas pra Pra prever Pra antecipar A dependência Elas não funcionam Porque existe Uma coisa chamada Tráfico de drogas Vai na Cracolândia Agora Desafio qualquer Meio de imprensa Vai lá na Cracolândia Agora E liga uma câmera Sabe quem é Que vai atender você É o comando Que manda naquela porra Ele vai falar pra você Aponta sua câmera Pra lá E não tem guarda civil Não tem polícia militar Civil Que vai mudar isso Porque é um negócio Muito lucrativo Exatamente Tem muito dinheiro Envolvido Eu acho de uma imbecilidade É business Ah aqueles nóia Não são os nóias Aquele é um mercado É E quem manda ali É o comando Se ninguém nunca falou isso Estou falando agora É o comando que manda ali É o mercado de bilhões E se o comando falar assim Vai deixar os caras aí O dólar vai deixar Porque ele não vai peitar o comando Exatamente É tudo uma propaganda É superficial É superficial É só pra mostrar É só pra dourar E realmente Você não está cuidando Daquele cara Que está precisando Não Você sabe quem na verdade Quem na verdade Faz um trabalho sério ali Tem algumas igrejas evangélicas Tem alguns pastores Que tem Até uma sedezinha ali E que faz esse trabalho E que vai lá E que tem alguns ativistas Filhos da mãe Que tem lá Inclusive Não sei se exatamente A Craco resiste Mas desse povinho Que não deixa o pastor Muitas vezes ir lá E conversar com o craqueiro Porque ele acha Que ele é dono do craqueiro Porra achei uma minoria aqui Que não tinha dono Peguei pra mim Claro Meu craqueiro Minha vida É Agora eu represento você É isso aí Ô Márcio Porra E também tem uma política Craqueiro não tem dono E quando o cara quer por exemplo Traficar na balada Ele molha a mão dos seguranças Claro Ou dos policiais Tipo ele dá X Pra ele poder conseguir Fatorar tanto na balada Por isso que não é pego Muita gente vendendo Droga branca em balada Porque tem esse mercado O que é droga branca? Êxtase Não É droga branca que a gente chama de êxtase Ácido Sintético 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 Sintetamina Então o cara lá fala Ó te dou 400 pau Vem daqui a vontade Molha a mão de todo mundo Que isso eu sei que é verdade E aí o cara vende o que ele quiser Então quer dizer o mercado Olha que assunto leve Vocês estão no É Um assunto leve É a vida real É a vida real Mas é legal Porque ver um cara Que consegue dar a volta Fazendo humor A história desse cara é absurda O humor realmente me salvou Você sabe que um dia Eu tava na Cracolândia Ainda tava usando E daí numa mão Tava numa roda Sério Tinha uma gorda Uma senhora gordona Uma negona Achei que era mama Não Fumando E a outra carinha do lado O outro neguinho Meio perneta Que ele perdeu a pele Num acidente de trem Fumando E chegou uma menina Com o cabelo todo colorido Essas malucas Eu falei Porra Estou no sítio do pica-pó amarelo Isso aqui não é a Cracolândia É quase Nárnia Um cara de cachimbo Sem pé Puta cena boa Mas você usou também O recurso De ter vivenciado Com os pastores Com esse lado também Pra criar o seu próprio Personagem da peça Porque você conheceu vários Naquele momento Não Você sabe que na Cracolândia Eu nunca vi Porque eu usava assim Eu usava um período E depois eu ficava um tempão Sem usar Que é quando eu estava internado Isso era uma piada Era pra rir Você falou muito Então eu Não cheguei a conviver Com essas pessoas Mas minha família Testemunhas de Jeová Inclusive um abraço Um beijo do meu irmão Daniel Que está lá Me ouvindo Me assistindo Eles são testemunhas de Jeová Então eu conheço a mecânica Eu conheço a retórica Eu conheço modos operandi E depois As televisões Hoje em dia Talvez nem tanto Mas em uma época Elas estavam infestadas Desses pregadores Desses televangelistas Tem uma época Que chutava a santa O canal tinha Pra quem lembra Lembra que o cara Que chutou a santa Na semana seguinte Apareceu com a perna Toda lascada Lembra desse pastor Não se mexe com aquilo Que você não conhece Meu amor Respeite É bem assim Muito bem Muito bem Eu sou aquele Quando vê macumba Tipo despacho Eu ainda jogo o bilho Pra galinha morta Pra não ter problema Você leva embora Pra comer em casa Entendeu Eu já faço isso Muito bem Vamos pra onde Tem subterma Vocês querem continuar A gente tá com o link Lá na Cracolândia Agora Vocês quiserem Eu alugo uma van Vamos lá Vamos fazer o crack Do brasileirão Ligar pro comando Antes marcando Agendando O que que o pastor Adélio Acho da cura gay Olha minha querida A cura A cura A cura A cura A cura hétero Se tem cura gay Pode ter cura hétero também Sim Porque tem muito hétero Que tem vontade De praticar A promiscuidade anal E não sabe nem como começar Putz é verdade Comigo Lançar a cura hétero Agora o pastor Eu tenho ouvido Que ele fala da cura gay Meus irmãos Isso é só mais um produto Que a gente tem aqui A charabaia crengue Rabandolo Hakuna matata Hakuna matata A gente traz o fielzinho aqui A gente vê que é viadinho Você percebe Aquela camisinha por dentro da calça Você vê que é viadinho Aquele mocacinho marrom Com meia branca Aí é o viadinho É o que a gente faz Aqui na cabeça dele O cu é coisa do capeta O capeta Ele já vai tremendo Suando frio Meu Deus Vou pro inferno O cu começa a fechar Queria fechar Nesse momento A gente vai E tocha o dedo no cu dele No que tocha o dedo no cu Ele espanta Você é o capeta que saiu Porque ninguém fica insensível A um dedo no cu Ainda mais com a aliança Porque o meu devolve o pito Mas não devolve a aliança Do homem casado Aí ele vai embora Aliviadinho Passou Tô curado Tô curado Só que dali uma semana Volta Porque vontade de dar o cu É igual febre Intermitente A vontade volta Ele volta lá Paga de novo E a gente ganha Você falou esse negócio Você falou esse negócio Do Hakuna Matata Esse dons de língua O pastor usa muito É falar em línguas Falar em línguas É uma maravilha Acho incrível isso Isso é uma picaretada Não é tão grande É um latim Não é um latim É uma língua Glossalogia 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 Que é você simplesmente Balbuciar palavras Sem nenhum sentido idiomático Não faz nenhuma diferença Se estivesse conversando Com uma entidade Mas nego traduz né Ah vou te falar Não tem os caras Falar assim Ele está aqui Exatamente É isso que eu ia falar Línguas Historicamente Começou em Pentecostes Os discípulos Os dias que estavam lá Reunidão Você vê Escutando um MCBL Qualquer coisa lá Aí línguas de fogo Na cabeça Eles começaram a falar em línguas Mas todo mundo Que estava em volta Entendia Os estrangeiros Se tinha um cara da Pérsia Ele entendia Agora na igreja fala Ninguém entende nada Mas você está na 25 de março Entendeu Então o truque Para desmascarar É muito simples Você passa em frente Está a igreja evangélica lá O meu PT constal O morgado está passando Porra Ouvi falar em línguas Tu entra Para do lado do cara Que está falando em línguas Vai morgadão Se está falando em língua Parei do seu lado Irmão Desculpa Não entendi a última frase Irmão Pode repetir Acabou Acabou Resolveu Muito bem Eu vou fazer um break agora Rapidinho Daqui a pouco Só falar uma coisa Você é muito bom Cara Eu vou no teu show Agora você é Não é por nada não Você tem uma luz de vencedor Uma luz de guerreiro Ele quer Ele gosta Ele gosta Está estralando no chico Se você quiser eu te pago Vai ter que brincar nesse cup Não precisa Eu te dou o convite Quatro pedras Márcio Duas pedras está resolvido Ele já tem três no bolso Que agora eu sou rica O meu cachê está 15 No book rosa Meu amor Muito bem Estreia dia 3 de outubro No teatro Augusta Peraí Eu estou vendendo aqui o show Fica quietinho O papagaio Estreia dia 3 de outubro No teatro Augusta Nove da noite O espetáculo Show de graça Tem o Márcio Américo Quem mais está com você lá? Eu vou estar Cuidome tu É ele me pagou um cachêzinho Tomando dedada No fiofó E eu vou até escrever também Algumas coisas Vai ser do piru Você vai dar dedada no Igor não A primeira pessoa que eu pensei Quando eu comecei a montar o show Que eu pensei em chamar Para ajudar Foi o Igor Guimarães Liguei para ele Me ajuda Vamos Vamos Bom Então é o seguinte Dia 3 de outubro Ele vai fazer o pastor Josias Guimarães No teatro Augusta Nove da noite O espetáculo Show de graça Com o pastor Adélio Na rua Augusta 943 Os ingressos já estão à venda No site ingressorapido.com.br Então você entra lá Já procura pelo show Chama show de graça Ingressos a 50 reais Boa 50 Sabe por que? Para quebrar esta porra Do ingresso de estudante As primeiras 10 mil pessoas Que compraram ingresso Paga a minha entrada Então se você está ouvindo agora É só 25 Só Lógico Então entra lá Ingressorápido.com.br A gente volta daqui a pouquinho Muito bem meus queridos De volta aqui na programação Da Jovem Bom De uma presença ilustre Está aqui o Márcio Américo Escritor, roteirista, ator, humorista Ele vai estar dia 3 de outubro No teatro Augusta Convidando todo mundo Que está ouvindo Pânico agora Dia 3 de outubro Estreia às 9 da noite Espetáculo Show de graça Participação do Igor Guimarães também Se você quiser comprar o seu ingresso Agora Vai pagar meio ingresso 25 reais No ingressorápido.com.br O Teatro Augusta Fica na rua Augusta 943 Dia 3 de outubro É Semana que vem É uma terça-feira É sim Feita-feira É daqui 15 dias Na próxima terça-feira Não, na próxima outra Daqui 15 dias É isso aí A estreia Então daqui 15 dias Já aproveita e pegue um ingresso bom Ingressorápido.com.br A Paulinha diz que o programa Está sensacional Eu acho que o programa Está um pouco pesado Falando de crack De não sei o que Mas as pessoas estão gostando Uma audiência maravilhosa Obrigada, gente Os ouvintes muito queridos Depois no YouTube Eles só elogiam A gente fica muito feliz Com os elogios Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta de quê? Ai, gente Peraí Eu estou muito baixinha Eu não consigo A louca Peraí Se eu posso fazer uma pergunta Já fez uma pergunta O Marco Eu queria saber o seguinte Agora é meia hora Com política Futebol E religião Não se discute E aí de repente Você está fazendo um espetáculo Todo em cima de religião E a tua família É evangélica Eu queria saber Se você acha Que não tem pastor Bom, bacana Honesto Como que é Essa tua relação Com a religião Com a fé Olha Eu discordo muito Desse fato Pode ser futebol Religião Política Não se discute Tudo se discute Só que a religião Ela tem prerrogativas diferentes A religião é sempre diferente A tratada é diferente Você quer ver um exemplo De como a religião Tem prerrogativas diferentes O que acontece Se você tem um estabelecimento comercial Um bar E você vende Uma xícara de vinho Para um cara Com 16 anos O que acontece com você Você vai para a cadeia Fecha o seu estabelecimento Porém Se na minha igreja Eu disser Que isso não é vinho Isto é o sangue de Jesus Eu posso dar Para uma criança de 7? Posso Olha lá Porque a religião Tem prerrogativas diferentes Ali é o sangue de Cristo Você pode fazer Uma diálise Se você quiser Está tudo certo Artigo Mais um Artigo 171 Você induzir alguém em erro Para ganhar dinheiro As coisas disso É crime Para vocês Para a igreja não Porque eu tenho prerrogativas diferentes Você pode dizer para o Igor Igor Você vai para o céu Se você me der 100 reais Você vai para o céu Bom Para ele para o céu Eu tenho que morrer Então ninguém vai ficar sabendo Se ele foi ou não Então para mim não funciona Mas eu vou Vai Eu vou curar seu câncer Não curou O que eu falo Faltou fé A culpa nunca é minha Então tem que ser discutido isso A religião tem que ser discutida O problema da religião É que as pessoas têm a religião No show até eu cito isso Fala que é como a mulher Por exemplo A mulher tem algo ali Que ela acha Não é um problema dos outros É Dane-se Não é? Você concorda comigo? Mas eu digo Da onde parte isso? Só o problema de quem quer Da A de quem acredita É Tem que ter a liberdade da religião Por mais que Tem, claro Mas eu digo Da onde parte Sabe assim Senão a gente vai arrumar um problema Uma guerra Não só de direita e esquerda Mas vamos começar a arrumar um problema Eu acho assim Para quem quer Faz o que quer E é que as pessoas Ficam incomodadas Quando falam de religião Por exemplo Passa essa analogia A mulher tem uma coisa Que você quer muito Que o homem quer muito Que ele trabalha Para conseguir isso Ele compra a camisa lacoste Para poder conseguir isso Sim Essa coisinha que a mulher tem Sim Quando a mulher É verdade Nossa Quando a mulher Que coisa baixa Não, estou falando sexualmente Não estou falando socialmente Então existe essa atração Não, mas sexualmente mesmo Não Que os homens que a Amanda pega Não usam lacoste Ah tá Nunca vou pegar a Amanda E ela nunca vai pegar Quando uma mulher Você é casada É rejeitada Ela pensa Mas como assim Eu fui rejeitada Eu tenho a coisa Que os homens mais querem Isso não pode ser rejeitada Como rejeitar a sobremesa Sei lá Com a religião Acontece a mesma coisa Nossa Eu tenho uma coisa aqui Que não pode ser rejeitada É Deus Isso aqui é maravilhoso Então ele não entende Como é que alguém Pode rejeitar Então Mas ao longo do tempo O Deus do cara O Deus do indivíduo Sempre é melhor Do que o Deus do semelhante Porque são todos ateus Então O meu Deus É muito melhor Que o seu Deus Então não adianta Você querer dizer Que o seu Deus É melhor que o meu Deus Sim Porque o meu Deus É o Deus que eu acredito É disputa de esquerda Esse é o problema Para o seu Deus existir O meu não pode existir Exatamente Então a diferença entre um ateu Exatamente E um ateísta É um Deus Você acredita em um Em 99% Você não acredita Mas todos são O mesmo Deus Tudo é a mesma A mesma hora É o mesmo Deus Para todo mundo Você vai pela mitologia grega É tudo igual Católico Com candomblé Mitologia grega Não é nada igual Mitologia grega Ela tem a ver Vários deuses Porque eu já estudei As três coisas ao mesmo tempo Você está falando bobagem O mesmo princípio sim Não Tem princípio nem Tudo começou com os gregos Eu estudo religião Eu sou religiosa Mas aí não é monoteísta Não Estamos falando do Deus Deus Eu sou politeísta Então você vai remontar O Egito antigo É psicólogo misericordioso ou não? Meu Deus é top Mas você não acredita Você é um cara que não tem Não, não acredito Não? Eu acho que Deus não resiste A três ou quatro perguntas Ele desaparece Agora eu acho que A figura de Deus É importantíssima Eu acho que Como dizia o Pondé Eu acho muito elegante A concepção Essa concepção de Deus E não sou contra Fé Eu acho que a fé É muito importante Salva a vida Pode salvar pessoas Você acreditar em Deus Pode ser bom Porque a ideia De finitude A ideia de que você vai morrer É horroroso É puta, vou morrer Algo dando no nariz É chato Desmotivante É desmotivante Exatamente Agora você crendo em Deus Te ajuda O que eu não gosto É quando a fé Ela se institucionaliza E a pessoa transforma isso Numa empresa E começa a explorar isso Quando a fé tem CNPJ Exatamente Entendi A fragilidade da pessoa Para o cara Tem pastores Realmente honestos Mas isso não é só Desculpa Desculpa Padres também Não estou aqui para fazer Nem porque eu não pertenço A essa Essa estíope Não, não fala assim Não fala assim Eu não vou dizer isso Respeito muito os evangélicos Eu acho que Eu também É muito importante Eu sou católico E não por isso Não deixo de respeitar Eu admiro Até a perseverança Que esses caras têm E o trabalho que eles fazem Não só religioso Como um trabalho social Né Mas eu acho que Bicho Desculpa Eu discordo Porque Fé é uma coisa pessoal Dá quem quer E se o cara acredita Parabéns para ele Eu acho que Nós vivemos num país E que Mas nem ele não falou Ser tolerante Não, mas ele Não, mas assim Tolerante Eu estava até assistindo um documentário Muito bom em relação Sobre tolerância Né Que muitas vezes Mostrava os evangélicos Atacando os ubandistas E tal Eu não concordo com isso também Acho que Meu, está lá O espaço está lá Vai quem quer Já me falaram Pô, carioca Vai em busca de Deus Não, eu já tenho meu Deus aqui E tal Então acho que isso é muito pessoal Sim, eu concordo Mas quais são essas quatro coisas? A liberdade Sim, concordo Ah, se você Na sua concepção É uma exploração Pode ser Para outros é a salvação Então isso é Não dá para generalizar Mas eu comparo A igreja católica Também é um dos Onde tem os maiores patrimônios do mundo Sim, concordo Mas você não acha Que o seu argumento permite Uma analogia do tipo Claro Eu vendo o craque Mas compra quem quer Eu não vou na sua casa oferecer Exatamente Você compra o que quiser Mas eu não sou Eu não sou contra Eu não sou contra o craque Eu tenho um pensamento Eu sou mesmo Nossa Não sou Não sou contra Ele também não Mas vamos ouvir Vamos ouvir Vou te explicar Vamos lá Carioca Vamos dizer Vamos dizer que A cachaça Fosse proibida Tá certo? Tá certo Então aquele barzinho lá de Barueri De Cotia Os bêbados Do Brasil O que iria acontecer? Ia existir a Cachaçolândia Porque ia ter um lugar Onde se consegue arrumar uma cachaça Então ia ter uma aglomeração de cachaceiro Em busca da cachaça que é proibida Igual nos anos 30 Então eu acho que se cada boteco Vendesse a sua pedrinha num saquinho lá Pro seu Enfinadíssimo Pro seu craqueiro Você ia dissipar a Cracolândia Mas você tá falando da Você tá sendo muito superficial Discriminalização Não, isso é um pensamento Não, não, não Isso é um pensamento Não pra vender num saquinho Gente, a cachaça Pelo amor de Deus, Márvio Não, não, não Calma lá, Márvio Eu não vejo muita diferença entre o craque e a cachaça Eu também não Nessa mesma padaria Os seus filhos iriam pegar um pão na chapa Cara, eu desculpa Quem tá me ouvindo agora Sabe que tem um bêbado na sorra caído no chão Todo sujo, todo cagado É do mesmo processo Eu sei, Carioca, mas a discussão não é essa, pô A discussão não é essa A discussão, a discussão é o que fazer com essas pessoas É como é que você... O que fazer com os cachaceiros Eu sei, Carioca, mas a discussão é como... Transar com eles A discussão aqui é o que essa sociedade que somos todos nós estamos aqui O que nós vamos fazer com essas pessoas Tem alguns países que matam esses caras Emílio Emílio, nós vivemos num país que a gente não sabe o que faz com as nossas crianças Desculpa Vamos ajudar a criança É verdade É, velho O Bolsomir, tu tá aqui, tá Nós vivemos num país Nós vivemos num país Carioca, você foi das crianças O que fazer com as nossas crianças Foi na escola, foi no balé É verdade Mas é verdade Nosso ensino é de oitava categoria Cara, eu quero Cara, eu sou de ensino público Nossos professores Nossos professores ganham salário de miséria Aí você me pergunta, é culpa do governo? Não, é culpa do povo. Os nossos ídolos. Não, se a sociedade se organiza para melhorar aquilo... Tá, mas o que tem a ver? Não tem a ver. Tem a ver, é assim que acontece quando a gente usa crack. É como uma questão de reflexão. Eu entendo o problema do crack. Carioca, me permita então. Por favor. Vamos lá, vai. Com o crack não se brinca. Afalácios de azar. Imagina, eu sou zero afanásio. Eu abriço com o Mário, com o crack no meu. Sou muito liberal. No bom sentido. Deixa bem claro, mais uma vez. Tô curado. Eu sei que as pessoas vão lá, eles dão, dão quem quer. Não é bem assim. Eu conheço bem esse segmento. E sei do desespero que é uma pessoa que tem um filho no crack. E daí a mãe vai na igreja. Eles estão falando que são todos os pastores. A minha crítica é os que fazem esse tipo de coisa que eu vou dizer. Que falam assim, minha senhora, a senhora vem aqui no domingo, na terça-feira do cachimbo. E nós temos esse dia maravilhoso aí, que é um dia de cura e libertação do crack. A senhora vai depositar 300 dinheiro na boca do cachimbo sagrado. E seu filho vai sair do crack. Conheço gente que deu apartamento. Ela é desesperadíssima. Sim. Acreditando naquilo, dá os 300 reais. Agora, tá certo isso? Não. O honesto, ele dizer, minha senhora, isso é uma doença. Seu filho precisa de tratamento. Ele precisa de ajuda. Porque ele sabe que os 300 reais ele vai enfiar no cu. E ele não vai ajudar porra nenhuma. Então, não é simplesmente dar quem quer. Você se aproveita de um momento de fratilidade. Mas isso é um problema, Márcio. Márcio. Márcio, isso é um problema. Isso é um problema de justiça. Sim. Tá certo? Aí já é um outro departamento. Departamento que nós, Brasil, nós no Brasil, eu estava assistindo um documentário sobre os carabineiros. Mas eu acho que não é o ponto de distribuição. O que ele tá falando, peraí, deixa eu só te colocar. É porque isso tá muito confuso. Não tá confuso. O que ele está falando é o seguinte, você teve uma posição muito libertária. Ah, vamos colocar crack e tal. O que ele está falando, e a discussão é essa, em termos da religião, é justamente essa. O cara pegar uma mãe, que tem um filho, ninguém quer ter filho craqueiro e ninguém quer ser craqueiro. Ninguém quer. Morra com isso. Acontece. É um problema grave, é um problema social grave que existe, certo? Concordo. Sim. Aí o que acontece? É a mesma coisa da cura gay. É o mesmo papo da cura gay. E uma mãe quer ter um filho gay. Isso. E uma mãe quer ter. Aí chega lá e chega na igreja e fala, não, vem aqui na terça-feira dos craqueiros. Que nós vamos rezar e o seu filho vai se livrar do crack e tal. Ela vai lá na inocência dela, acreditando na fé dela, acreditando que aquilo, ela vai resolver aquele problema. É esse que é o ponto. E é muita culpa para uma mãe. O ponto que a gente está falando. E a religião... Você concorda que isso é um problema de educação? Não é. E a religião... Não é falta de cultura. É. Não é falta de cultura, não. É. Não é falta de cultura. Nem um pouco. E no mundo inteiro isso não é. Também é. Não. É muito elitista você pensar assim. Não é elitista. Isso é qualquer informação. Ela não escolhe classe social, não escolhe inteligência, não escolhe beleza. É uma doença. Eu conheço pessoas educadíssimas que são viciadas. Ela não escolhe. Nem posição social. Ela não escolhe beleza em nada. E eu tenho uma pergunta para te fazer rápida. A fé também não escolhe. E agora o que a gente... Tem pessoas que dão dinheiro para o pastor e que tem formação universitária. Aliás, tem cientista que é um cientista de Cristo. Sim. Que enfia o seu prestígio acadêmico no rabo para defender coisas como dilúvio e terra plana. São pessoas cultíssimas. O Márcio. Eu tenho uma pergunta para você. Então, no escolhe, não é só questão de ignorância. O Márcio. São carros importados. Em alguns casos... Você quer ver um exemplo? Você quer... Ó. Um exemplo. Um exemplo. Alemanha, um lugar extremamente culto. Sim. Inventaram Adolf. Pois é. Perfeito. Extremamente aceitado. Terra do Albert Einstein. Albert Einstein. Todos os grandes são... Crash inventaram. Demônio em pessoa. Então, quer dizer, isso aí não é um argumento que eu acho. Deixa eu fazer uma pergunta para você, por favor. Márcio, uma pergunta que eu tenho para fazer. Olha, está virando roda-viva. Que bom, que bom. É o roda-viva. Pelo menos ajuda a conversa boa. Guarda. Guarda essa pergunta aqui. Guarda. Conversa de saúde que pensou que não entende. Carioca. Pois não. É muito fácil você pegar pessoas do mundo acadêmico e pessoas com estudo. Vou mostrar para vocês como é que funciona essa balela pseudo-científica religiosa. Por exemplo, vou provar para vocês que dar o cu é pecado e não religiosamente. Porque quando o pastor quer emular que ele está falando de ciência, ele fala assim, não sou eu que estou falando, é a ciência. Já comi pastor. Eu quero três palavras aqui do jargão científico. Eu vou colocar uma para vocês terem ideia. Clorofila. Mais uma. Qualquer palavra do jargão científico para eu montar meu discurso. Clorofila. 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 Potossíntese. Potossíntese. Mais uma. Mitocôndria. Mitocôndria. Que bióloga. Mitocôndria. Clorofila e potossíntese. Meus irmãos, eu vou dizer aqui por que que dar o cu é pecado, meus irmãos. Não é coisa de bíblia, não é ciência. Porque a mitocôndria do viado, ela não sintetiza uma determinada enzima que produz o clorofila. Agora o que vai acontecer com essa enzima se ela começar a produzir clorofila? O coentro e potossíntese. Se você comer alface, sim. Agora uma pergunta para você. É fácil. Maravilhoso. Então ele usa palavras difíceis para tentar te enrolar. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para você. Aliás, é o seguinte. Você que é um cara lúcido, irônico e brincalhão, você não acha que Deus... Lúcido não diria. Não é muito, não. Eu não vou assinar isso aqui do março. Uma constatação. É uma pergunta e uma constatação. Você não acha que Deus já voltou com a amizade com o diabo faz tempo e é o homem que está brigando aqui de louco, eles já estão ali em cima jogando xadrez. Você não acha que Deus e o diabo já estão amigos de novo e é a gente que está meio louco da cabeça brigando por religião? Eu precisaria acreditar na existência de Deus e do diabo, né? Não, mas eu penso sobre isso. Mas metaforicamente, sim. Se Deus perdoa seu filho e Lúcifer era um anjo seu, ele já perdoa Lúcifer faz tempo. O homem está se matando, entendeu? E agora é uma constatação. Não pode existir cura gay. Se existir cura gay, acaba o mundo em população. Nós somos o Dio da natureza, o método anticoncepcional. Aí, lá vem que se pára. Ah, não, o viado se reproduz também. Não, mas a gente não faz filho, irmão. Eu não estou colocando filho no mundo. O Márcio, eu posso fazer uma pergunta? O que você vai falar do rei enrustido? Fala aí, Igor. Você está muito cantinho. Eu estou quietinho, né? Ô, Márcio, a gente estava falando aqui no intervalo das pessoas que desmistificaram muitos pastores. O Randy. Isso, isso. Gente que já desmistificou muito a religião. Por que você acha que as pessoas ainda continuam indo nas igrejas depois que seus pastores, seus gurus são mistificados, que fazem... Você até fala no espetáculo da cirurgia espiritual, né? Como é que vocês, mesmo desmistificando, as pessoas ainda voltam lá? Então, eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que deve ser medo de morrer misturado com preguiça. Porque você entender a vida da preguiça. Por exemplo, antigamente você acreditava que os planetas giravam em torno do Sol porque Deus mandou. Aí o Einstein, o Newton chega e fala assim, não, não é isso. A ciência quebrou. Aí é complicado. Agora eu já não entendo mais como é que funciona isso. Estava tão simples antes, né? Deus mandou eles rodarem. E o medo de morrer. As pessoas precisam acreditar em alguma coisa. A consciência. Mas vem cá, mas isso não é bom. A consciência da finitude. Mas isso não é bom. Mas isso não é bom. Isso não é bom para atenuar a dor? Oi? Acreditar não é bom para atenuar a dor. Atenuar a dor não some a dor. Ela continua ali. Mas atenuar é importante. Você vai morrer. Eu não sei, Carioca, até que ponto. Porque nesse sentido eu só posso falar de mim. Porque eu não posso falar da experiência sensorial. Claro. Do experimento sentimental. E você sabe por que o humor e a religião não se dão? Porque a religião ela enaltece as dores. E é o humor igual às dores. Exatamente. Nossa, que bonito você, Igor. Quem diria, hein? A sua encravada, o seu canto, a sua careca, a minha mamilo roxo, é tudo igual perante o humor. Exatamente. Somos iguais. Vamos mostrar. E a religião destaca, né? É, o humor é muito ruim, porque o humor, ele não tem lei, ele não tem Deus. Não tem Deus. O humor é complicado. Por isso que os caras odeiam. É. Eles detestam. E não tem bandeira. Não tem mesmo. Não tem bandeira. Não. Não tem lei e não tem Deus. Por isso que a estrada do inferno está pavimentada com risada. Adoro! A estrada do inferno tem muita risada. Pascal Palabra. De todas as ervidas, Emílio, nós somos três. Posso dar uma pergunta? Eu estou na fila aqui. Você que ri de piadas, meu amigo, se prepara para conhecer ele de perto. Ah, mas a gente vai ferver no inferno. Ô, Márcio, você... A rave maravilhosa. Muito bem, eu vou tocar uma música agora, o papo está muito bom. Deixa a palavra. O Márcio está aqui, estamos com um papo filosófico. Eu queria que... Só falta o professor. Só falta o cafezinho. Oi, Mílio. Só falta o professor lá, o barbú. É o crack filosófico. Eu queria que depois também lê e respondesse. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Acredito muito bem. Ah, chata! Eu tenho fé na coxinha da ósma. Não, e você falou que tem quatro perguntas que você aniquila a Deus. Sim. Eu queria saber quais são depois do inferno. Claro, claro. Ralo maior. Eu falo para você. O grande. Ralo maior, o grande. Olha lá. Ralo maior. O que é ralo maior? Ralo maior é um Deus muito bom. Olha como você não lê, Paulinha. E os princípios de ralo maior são o seguinte. Se você não vê o seu Deus e se você não sente a sua alma, é melhor não acreditar. Sim. Ralo maior. Não, é bonito. Bonito. Você clitorizou, hein, Mílio. Mas eu sinto. Eu sinto, meu amigo. Você sente foco. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje recebendo o humorista, escritor, roteirista, ator, o Márcio Américos aqui com a gente. Ele que vai estar estreando e a gente está convidando todos vocês que estão ouvindo o Pânico agora, Teatro Augusta, às 9 da noite, no dia 3 de outubro, que é a outra terça-feira, sem ser essa coisa, daqui 15 dias. Dia 20, às 21 horas, 3 de outubro, o espetáculo Show de Graça. Vai ter curas, profecias, milagres e outras picaretagens sob o comando do pastor Adélio e os seus obreiros. Vai ter muita gente no espetáculo, inclusive o Igor Guimarães. O Teatro Augusta fica na Rua Augusta. Os ingressos à venda no site ingressorapido.com.br. Você já pode entrar lá, porque para você que está ouvindo o Pânico agora, você vai pagar meio ingresso, 25 reais, para quem comprar agora. O Facebook do pastor é Pastor Adélio. E o nosso querido Márcio veio aqui e o papo descambou para um papo filosófico. Vamos voltar para o show. E a Paulina, é, virou, virou. Ah, a Paulina acha que ele... Ele estava falando, a Paulina é filosofia. Fala, Marcos, o que você achou do Márcio? Eu vou defender as senhoras católicas, a associação que eu faço parte... Não, brincadeira. Você pode ser católica, tudo bem, deixa eu voltar para o show. Eu fiquei preocupada, você falou que tem quatro perguntas que você elimina com um Deus. Eu queria saber quais são essas quatro perguntas. Vamos lá, atenção, papel e caneta, para anotar. Você que está precisando desacreditar de alguma coisa. Por isso quero mandar um abraço aqui para a minha advogada, que me livrou a minha cara, a doutora Elayne Kimi Matsumura, lá em Londrina, e para o Tiago Marcheiro. Por que ela levou a doutora? Elayne Kimi Matsumura. Doutora Matsumura. Exatamente. Japonesa brava. Lá de Londrina, acabou o sujeito que queria me processar lá. Por quê? Processo de quê? O pastor? Não, eu tinha, na época, um show em Londrina, e eu falei que o secretário de lá, eu chamei ele de Barnabé. Que era mesmo. E ele ficou bravo, simplesmente que ele não sabia o que era Barnabé, e me processou e se ferrou. Entendi. Eu falei, falei assim, olha, você como secretário de cultura deveria saber que Barnabé significa um réus funcionário público, e na minha opinião é isso que você é, portanto você é um Barnabé. Obrigado, doutora. E o Tiago da Banda Marcheiro, o japonês da Federal, que está lá nos ouvidos agora. Então vamos às perguntas. O japonês da Federal que prende? Não, da musiquinha. Ah, sim, genial, 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 um abraço. Paulinho, tudo depende de você querer achar a resposta ou não. Se você, a simples pergunta, de onde veio Deus? Se Deus existe, por que existe tanta iniquidade no mundo? Por que é que a minha oração para pagar a última prestação das Casas Bahia foi atendida, e daquela moça que estava sendo estuprada, não foi atendida? Caixa de spam? Então. Dá uma olhada lá, aqui, tá lá. Tem que procurar. Tem que procurar. Tá bem. Tá aí. Caixa de spam de Deus. Rosário Morgato, você tinha uma pergunta. Eu tinha uma pergunta, porque o Márcio, além do pastor, ele é muito bom no stand-up, e você fala sobre o gay enrustido hoje, que todo mundo fala da cura gay. Trate sobre o gay enrustido. Gente, muitas mulheres têm reclamado de sujeitos que podem ser gay enrustido, porque tem gay enrustido que é intolerante. E daí ele fica colocando defeito em mulher para não comer. Que é tipo assim, imagine se você morasse num país que só tivesse homossexuais. Você é um hétero escondidão. Aí fala assim, pô, Emílio, você ficou com o cara ontem, cara bacana, simpático. E daí? Rolou? Pô, não. Não rolou, porque ele usava um determinado perfume aí que me dá uma ânsia, não gostei. Desculpa, é porque você não gosta. O gay enrustido é a mesma coisa. Ele põe defeito em mulher, tipo assim. Ah, ela escrevia meio errado e me mandou uma mensagem. Achei ela meio analfabeta, broxou. Não broxa, homem não broxa. Nunca. Vou te chupar com X, vai chupar. É importante o que ele já sabe. Broxa sim, amor. Não broxa. Eu não broxa, não broxa. Pode falar, tem chiclete que não vira pirulito, tá meu amor? Não vem, não. Aí é outro papo. Quem gosta do negócio, não broxa. Quem gosta, gosta. Gosta de qualquer jeito. Ah, ela tem mau hálito. Eu prefiro pagar dois reais num house do que passar um sábado à noite na mariquinha mariposa. O Márcio, ele viralizou falando sobre a maconha e o álcool. Que é um texto incrível esse aí. Álcool e maconha. Foi até no jogo, né? O álcool e a maconha. São temas leves, né, Marcio? Crack, álcool, maconha. São temas leves. Isso é muito bom. É bom ter isso no humor. O humor está muito... Ele está muito... Está muito coxinha. Muito coxa. O pânico, tanto o programa da rádio quanto da TV, é uma ilha de liberdade que se mantém no Brasil. Porque é um dos poucos espaços onde você consegue ter opiniões divergentes, que vai de Marx, irmãos Marx, e todos aceitam, e todos conversam. E não tem limitação e não tem imposição. Eu gravei já o pânico, acho que duas vezes lá. Não tem para dizer, olha, isso aqui não pode, essa piada não pode. Não tem. A gente corta na edição. Uma ilha de liberdade nesse mar de intolerância que se transformou o Brasil. Boa. Obrigada. Mas não é assim, não. Não é bem assim. Não é assim. É uma outra parte. O vidro não está tão bem limpinho assim. É o que chega para nós. Você não está na edição, amigo. Você conhece São Sebastião, né? Sim. Você já viu o que ele tomou de flechada. Sim, diria Janot. Na nossa... Na nossa... O melhor corpo do Santos é São Sebastião. Já viu o abdômen dele? Ele com aquela surda maravilhosa. Nossa, o cara desejando o Santos. Querida, posso falar? Igreja é o lugar mais sensual do mundo. As santas têm curvas. Ô papagaio. Entendeu? Jesus está lindo ali com um corpo maravilhoso. Ô Arlindo Cruz. O Arlindo Cruz. Você conta os seus pecados para o Padre. Ô, o Padre fica excitado. O Padre fica excitado. Ele vai falar o texto. Ele vai falar o texto. Não sei se você viu a pergunta. É, deixa ele solar, por favor. Álcool e droga. É, maconha e álcool. Vai, por favor. Eu costumo dizer assim que... O grande problema da maconha não é a maconha. É a ignorância. Os argumentos que se usam para manter a proibição. Tipo, tem que proibir a maconha porque ele é a porta de entrada para as outras drogas. Mas não é, não é. A única porta que a maconha abre é a da geladeira que dá uma larica filhada mesmo. E a porta de entrada, todo mundo sabe, é o álcool. É a primeira droga que todo mundo aqui experimentou. Eu comecei a beber com 4 anos de idade. Nossa, sério? Eu comecei a beber. Biotônico com toura. Sim. Ah, eu adorava. Ele era um vermute infantil. Eu estava tão viciado que minha mãe vinha a porra e falava assim, ô mãe, dá um chorinho aí, porra. Capri, eu tô todo dia. Caramba. Vermute. Eu vou dizer uma coisa para você. Na minha época. Na minha época, nós somos da época, nós somos de uma época anterior a essa. Por exemplo, bebê. Bebê estava, sim, meio... Hoje em dia eles dão rivotril, tal, não sei o que. Mas na minha época, você colocava leite com martini na mamadeira e embriagava o bebê e ele dormia tranquilamente. Mas só 2 horas. Era uma época... Martini? Martini. Martini, porque é docinho. Emílio, você sabia que a mulher amamentando, se ela toma um vinho, ela embebeda o bebê? Que delícia, né? Claro, mas é uma coisa... Onde o moleque faz isso? E daí... Atenção. Não faça nada. E o que mais lá? Porta de entrada. Como é que é? A cerveja. A porta de entrada é o álcool. É o álcool. Tanto é que o álcool é droga, porque ele altera a sua percepção de realidade. É óbvio, altera o seu humor. Agora, veja a hipocrisia. Como é que as pessoas aceitam fazer propaganda de álcool, mas não aceitam fazer propaganda de cocaína ou de craque? Deveria aceitar também. Olha, você quer um craque? Gente, é craque de confiança. Tem que ser frinóia. Não vai fazer. Frinóia. Não, não tem. Cocaína que desce em redondo? Não. De bebida faz. E a droga também. Outro argumento que eu já vi. Proibir a maconha, porque você não viu lá no Uruguai, se liberar aqui no Brasil, o Brasil vai virar um país de maconheiros. Os caras no Uruguai são a Avenida Paulista. Nossa senhora. Tem um caralho. Cadê eles, maconha? É a capital que está fazendo a maconha. Ah, botava todo o texto. É que eu te adorei. Espera aí, mano. Os caras que liberam da maconha hoje, a primeira consequência será o Brasil sendo invadido por uma horda de combis com serviço de alto-falante anunciando pelas ruas do país. Está passando o carro da maconha. Maconha, maconha, maconha. O verdadeiro creme da caralho. Não vai, não vai. Os caras que vai ter show de reggae tem com todo. Wesley Safadão vai virar reggae, né? Está tranquilo. Vocês têm perguntas ou não? Igor, estão falando o seguinte, estão pedindo boneco Josias para presidente. Nossa, para presidente. Amiguinho, eu quero ser o presidente do Brasil. Para matar todos vocês. Como seria o boneco Josias pedindo dízimo na igreja? Olá, amiguinho. Que alegria estar com vocês. Agora passa a grana, otário. Enche minha sacolinha que eu quero fumar crack e beber muito. Muito bem. Você tem perguntas ou não? Não é craque, velho. Agora não mais. Agora não tem. Você quer interromper o momento que ele está brilhando? 600 perguntas. É isso que você quer. Eu quero saber no filme. Uma pergunta você não tem, já percebeu? Viviane Pazmanter recebeu... Eu sou comentarista. Você já percebeu? Você quer acabar comigo? Você já tem que me mate. Pera aí, carnal formenha. Não é a hora ainda. A gente faz um... Quando tem oportunidade... Aí fala, tem uma pergunta? Não, não tem. Tá, eu tenho uma pergunta agora. Agora eu tenho. Agora eu criei. Eu queria saber da Viviane Pazmanter, que é um clássico da Rede Globo. Chata. Evandro, você vai criticar agora. Joada, enjoada. Ela não é. Imagina. Pera aí, Levi. Depois eu vou te falar por que não é. Você fez escrever um filme. Me parece que ela ganhou um prêmio com isso. Gostaria de falar. É o livro Meninos de Kixute. Eu escrevi, acho que em 2002. E foi adaptado pelo cinema, pelo Lucan Berg. E a Viviane Pazmanter, que faz uma mãe. O livro não tem nada a ver com o cara. Meninos de Kixute, né? A infância, anos 70. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Los Angeles. Tem também o Werner Schuhn, o Mário Bertolotto, o Paulo César Pereio. É um filme que saiu dos anos 70. Maravilhoso. E esse filme está onde? Esse filme está... Está agora no Canal Brasil, eventualmente. Essa semana exibiram o filme. Ele demorou muito para ser lançado. Como é que chama o filme? Meninos de Kixute. É novo o filme? Não. Não, ele foi gravado em 2006. Foi lançado só agora. E é a história da sua vida? É uma espécie de autobiografia precoce. Onde 50% é verdade e onde 50% é inventado. Isso é um livro? É um livro de memórias. Bem legal. Fala da infância nos anos 70. Troca-troca, jogo de bolinha de gude. Eu parti do pressuposto. Amarrando na linha a bolinha de gude e fazendo... É. Que é a luta de classes entre crianças. Não é essa luta de classes marxista. Mas a luta de classes entre crianças no sentido de... Sempre teve a rua de cima contra a rua de baixo. Isso é verdade. O time com camisa e sem camisa. É, com camisa e sem camisa. Então eu trabalhei por essa ótica, por esse viés. Ali, esse que está aparecendo são os meninos de Kixute, os moleques. Que jogavam bola. E o campinho era um ambiente democrático em que uniam todas as classes. É verdade. Porque ali o zagueiro podia ser rico. Mas se ele é um bunda mole, ele vai ser o último a ser escolhido. Porque criança tem essa crueldade na hora de escolher o time. As gays não são escolhidas na hora de futebol não, mente. A criança é o máximo que a gente chega do estado natural do ser humano. Do próprio humano. Legal isso. A gente chega ali onde tem. Mas você acha que, por exemplo, nos grandes centros... Porque você é de uma cidade do interior. E o interior tem muito isso. Ele é mais socializado. Você estuda com o filho do prefeito, com o filho do sapateiro. Estão tudo na mesma escola, na mesma classe. Você acha que no mundo mais urbanizado, numa cidade... Você não acha que isso está dividido? As crianças são mais iguaizinhas? Não, porque quando eu estudava... E ali falam muito do primário, né? De 71 a 74. Londrina é uma cidade com cerca de 500 mil habitantes. Então tem muitas escolas. E já tem definidas escolas dos ricos. Então você não vai cruzar com eles. Dificilmente. Você pode cruzar no seu bairro ou na rua de cima. Então o que existia eram subcastas. Porque eu falo isso no livro. Que eles dividiam assim os meninos. Os meninos de conga. Os meninos de quixute. Os meninos de chinelo. E os meninos descalços. Ou de bom treal, né? O menino descalço é a última casta da... Eu sou acho que dessa geração. Que amarrava o que chute na canela. Com a meia branca. Com a meia branca. No meião, né? Isso. Que colecionei o álbum Brasil Pátria Amada. Você tinha que compor a cara do Geisel na primeira página. Monareta. E os caras querem a volta agora. Você vê como é que... Como a sociedade evolui. Você já voltou a censura porque não pode botar o álbum. Uma pergunta agora, Márcio. É o seguinte. Você com todo esse passado entre aspas... Pátria Amada. Esse passado entre aspas nebuloso. Você encontrou algum tipo de preconceito no meio da comédia pelo seu passado? Ou o pessoal foi de braços abertos para você? Não, porque eles têm medo. De você contar... Na verdade, eu fui muito, mas extremamente bem recebido. Eu devo muito ao Rogério Morgado. Faço aqui. Olha só. Agradeço. Brincadeira. Olha aí. Grande mamãe. Me convidou para viajar com ele quando era do Divina Comédia. Ainda devo muito a ele. 2009. Marcelo Marrom, que está nos ouvindo agora. Maravilhoso. Me ajudou muito. Nosso pastor. Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro me ajudou muito. Pastor Marrom. Muito bem recebido. Então você acha que os comediantes, por ter uma vida noturna maior, tipo, acaba o show, vai beber, vai pegar... Não fale da sua vida. Eles são bundinha, velho. Quando eu cheguei em São Paulo... Não, quando casam. Quando casam, porque depois é tudo da loucura. Tudo bundinha. Quando eu cheguei a São Paulo, eu não conhecia os comediantes ainda, só pelo YouTube. Mas aí quando eu vim por causa do filme, na minha cabeça, eu falei assim, nossa, esses caras devem cheirar uma cocaína amuada, velho. Esses caras devem ser muito loucos. Aí eu chego no bairro meia-noite, enquanto o Maurício Meirelles toma no Coca-Cola. Eu falei, pô, tá aqui. Na frente. Sai do show, vai para a Bela Paulista. É, vai na Bela Paulista, no Pepito. É, vai na Bela Paulista. É, total, tomar sopa. Vou dar a Santa, não sei das quantas, lá outro. Tomando suco detox. Galeria dos Pães. O Maurício com suco detox. Galeria dos Pães. Vou na D.O. Vai lá, todo mundo vai lá. Como é que chama aqui no bairro? Santetiene? Santetiene. É. O Maurício está tão biba. O meu filho é amigo do Lucas, que foi ator do filme. Ah, Lucas Alexandre. E aí, quando ele filmou o filme, ele era criança. E quando o filme foi lançado, acho que ele já estava adulto, né? Leis Filhos. Por que demorou tanto para ser lançado o filme? Porque não tinha dinheiro. Basicamente isso. Porque é um mercado de selvagens, esse mercado de distribuição. Porque você fazer um filme, não é tão difícil. Você entra no edital e tal, consegue aprovado e faz. Mas agora, você botar nas salas de cinema, meu irmão, é briga de leão alucinado. É um blockbuster, né, cara? É brabo. É uma concorrência desleão. Muita grana. Tem Marvel, tem um monte de coisa antes, né? É. Tem um Marvel, né? Por que o cara vai tirar o incrível Hulk para botar Meninos de Quixote? É isso aí. Eu prefiro Meninos de Quixote. Eu fui um menino de Quixote. Eu fui uma bichinha de conga. Eu vou te contar uma história legal de campinho, assim, de jogar campinho. A gente jogava com um golzinho pequeno, né? Isso. Só que tinha um valão do lado, então a bola vinha com bosta. E eu jogava e não estava nem aí. Quando você joga a bola com o corpo. Ô, Marcio, o moleque nunca pisou na bosta. Descalço não teve infância. A bola cai no esgoto toda hora. E quando você faz... Fala de um almoço, uma hora bacana. Quem morou no Boa Sul sabe disso. Com lata, com lata de óleo. Sim. Atrave e você joga com a bola de meia. É, não cheguei a tanto, mas... Eu cheguei a isso, amor. Eu cheguei a isso. Gordão do sorriso. Ô, Marcio, você tem algum lançamento em breve aí que possa virar filme ou alguma ideia que você está desenvolvendo? Já negociei, inclusive, no segundo livro, é um romance policial, chamado Corações de Aluguel. Tem um cara que sequestra uma garota. Mas tem humor? Tem, tem humor, claro. Que é um traficantezinho de quinta. E daí eu conto muito da minha experiência sobre drogas, mas sempre com... Pela ótica do humor. Sempre com humor. E o Sérgio Kirin adquiriu os direitos e deve virar filme também, é o segundo. Mas já faz pensando no filme, já que o Menino de Kichut foi pro... O livro não. O livro, eu escrevi... Porque eu escrevi esse livro antes do... Do Menino de Kichut. Sei. Então eu nem pensei em filme. Mas você já chegou a traficar? Uma vez. Uma vez. Sabe por que eu parei? Por quê? Daqui a pouco você vai sair preso. É. Não, tem uns caras da Gói embaixo. Você vê que eu estou tentando... Você vê que eu estou tentando falar do espetáculo. É o convidado mais honesto da semana. A gente tem que explorar isso. É o cara mais honesto. Fala do espetáculo do show. Você é traficou. Ainda é o show do cara. Aliás, o pessoal está perguntando... A doutora Elayne está em Londrina. O pessoal está perguntando se você vai fazer a magia negra lá no dia. Que é o fetiço, né? Para tirar o tumor das pessoas. Ah, perfeito. O pastor Adélio faz magia. Nós vamos fazer. Só lembrando que eu não estou sozinho lá. Nós temos os obreiros pastores. Tem o Rafael Lefto, que vai estar com a gente. Está o Thomas Kennedy. Maravilhoso Thomas Kennedy. O Fábio Moreno. E um testemunho da gloriosa Ariana Nutt, que estará lá com a produção musical de Felipe Ramache. Então é um espetáculo bacana. É um espetáculo grande. The Book of Mormon, Brasil. Muito bem. Eu queria agradecer muito. Eu amei você, cara. Eu quero ser seu brother. Vamos falar. Vamos falar mais uma vez aqui para vocês. O Márcio Américo, que é ele que está aqui hoje. Ele é escritor, é roteirista, ator, humorista. Teve esse papo bacana aqui no Pânico hoje. Para você conhecer o trabalho dele, tem o Facebook, que é do Pastor Adélio. Esse é só do Pastor, né? É só do Pastor. Mas e os filmes, os seus livros? Onde é que o cara pode... Tem um caminho? Não tem nada, né? Até no YouTube digita lá, Márcio Américo aparece. Márcio Américo entra lá. Sabe porque a gente fica repetindo em redes sociais, nos shows, fala assim. Ah, esse é um recado. Olha, me sigam, não sei o quê. Ninguém guarda. Põe seu nome, põe no Google, o que acha. Então, Márcio Américo entra lá, tem o Meninos de Quixote, que deve ser muito legal a história desse filme. É bem legal. E você também pode assistir no Canal Brasil, que puta de... Está sempre passando. É Canal 480. Pô, Emílio, você desanima a gente. Elas pornochanchadas. Pornochanchadas. O Canal Brasil é difícil. Tem a Lucélia Santos peladinha, a Regina Casé, Batia de Mastranja. Como era gostoso. E o mais legal é você assistir o espetáculo dia 3 de outubro. A gente convida todo mundo aqui para ver um show diferente de humor. É uma galera que está com novas ideias. Um humor completamente perigoso. É muito perigoso pisar nesse... De todas as diversões do mundo, o humor é a mais perigosa. É muito perigosa. Entrando aí, é isso que é gostoso. Guilherme, só lembrando que o Teatro Augusta tem apenas 250 lugares. Sim. Então já reserva o seu ingresso antes, senão você vai perder, que é a apresentação única. É só um show? É só. E gravação de DVD também. Então é só um show dia 3 de outubro. Se não for, não viu. Terça-feira, daqui 15 dias. Então compre o seu ingresso. Você pode comprar online agora, ingressorapido.com.br. E tem uma vantagem. Se você comprar agora, só 25 reais. Então você vai ver lá, grandes nomes do humor. O Igor vai estar lá, que está com a gente no pânico. O Márcio Américo também. Entra lá, ingressorapido.com.br. Dia 3 de outubro, o Teatro Augusta, às 9 da noite. Pode fazer um descarrego na Marina também. Muito bem. Olha, muito obrigado, Márcio. Parabéns pelo seu trabalho e apareça sempre, para a gente trocar uma ideia aqui. Obrigado. Márcio Américo aqui na programação e o Igor Guimarães. Obrigado muito importante. Para você que está ouvindo agora, Jovem Pan, o pânico em todo o Brasil, eu quero dizer que a Motorola apresenta os novíssimos Moto E4, Moto E4 Plus e Moto C Plus. Smartphones com design moderno, bateria de longa duração com carregamento rápido, velocidade de processamento, câmera frontal com modo build para tirar aquela selfie maneiríssima e também, Emílio, a melhor experiência do sistema Android puro na versão 7.0 e 7.1. E aí, está afim de conhecer todos eles? Então acesse agora, motorola.com.br e diga hello para a família Moto E4 e para a família Moto C Plus, Emílio Sul diz. É isso aí. Show de bola, caroca. Muito bem, vamos embora. Belíssimo, senhor. Emílio, programa super leve. Emílio, eu só queria fazer um adendo aqui. Pois não. Já convidava o pessoal. Amanhã eu vou estar no Teatro Colina, em São José dos Campos, com uma galera muito bacana, então quem puder ir vai ser bem legal. E Curitiba, dia 6 de outubro, no Curitiba Comedy Club, meu show solo. Manda para mim. Teatro Colina. Amanhã. Onde é Teatro Colina? Lá em São José dos Campos. São José dos Campos. É isso aí. E amanhã, Emílio, posso dar um recadinho aqui? Estarei com o meu amigo Felipe, Hermes e Renato. Vou fazer uma participação aqui no Teatro Gazeta, no show deles. Parabéns. Está certo? Em outubro agora estreia a minha nova turnê, Carioca e Más Companhias, com meus personagens. Ah, eu quero estar lá. Mais alguma coisa? A minha vai estrear agora. Pode falar o Igor. O Igor. Eu tenho agenda também, galera. Eu vi. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Passar a agenda do mês. Me mandaram aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu queria saber o seguinte. Você mandou uma agenda sua? Sim, Emílio. Eu não entendi, cara. Por quê? Porque eu fiquei muito preocupado. Porque, veja só. Deixa eu ver se está aqui. Eu até guardei isso. Eu não entendi. Porque eu falei, não, eu preciso... É. Por exemplo. Dá um print. A agenda da semana do Igor Guimarães. Por que que tem essa atriz? A foto da Susana Vieira. É. Ele coloca. Tem a Susana Vieira. Ele coloca na Herbelo. Por que que tem a foto? Agenda da semana. Igor Guimarães, stand-up comedy. É isso. Aí tem a foto da Susana Vieira. É para chamar a atenção e trazer o público da minha equipe. Traz o pessoal que me acompanha. O que você está além. Essa semana foi o João Kleber. Ah, essa semana é o João Kleber. Ah, ele coloca um... E eu tirei a íris do olho dele. Ficou chocante. Onde é que você vai estar se apresentando? Galera, essa semana o Igor Guimarães vai estar no Quinta do Riso, no Artesanal Hamburguerinha em Campinas. Mas hoje, amanhã é Comidas Club, a casa de prostituição e humor. E Porto Comedy em Santo Amaro. Não perca, galera. E vão logo, galerinha. É isso aí. E para você quiser seguir... Igorzismo. Igorzismo lá tem todo o caminho para você. Obrigado, gente. Vamos embora. Amanhã estamos de volta. Ao meio-dia, tudo de bom. Amanhã, Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias. Álvaro Dias. Ah, não gosta do Álvaro? Não, não vai. É o Manolo. Manolo Otero da Política. Você deve para ele, amor? Não, é que eu acho que ele odeia, meu pai. Quem não odeia seu pai, é o Manolo Otero da Política. Difícil achar quem ame o homem. Eu amo, meu pai. Eu até adelação, hein? Eu amo, meu pai. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra pegar. Acabou mesmo. Acabou.